Reloading! É ela ali ó! Nossa, não tirou lá não! Só fala uma coisa, mano. Fala nada. Sempre bom. Digo mais, cheio disso tudo. O Francis, ele é o que mais parece um zumbi. É que se você olha, ele é escrotão. Então qual é real? Bala real! Ele gozou nessa sala inteira. Cinco de bala, velho. Foda que eu tô com uma dual. De tanto tiro que ele dá na gente. Pior que é verdade. É verdade. Eu vou gravar uma inteira. Eu vou gravar e contar tanto de friendly fire que o cara atira na gente. Então conta, porque aqui é bom de merda, velho. Foda que eu dei tira pra caralho naquele bicho e acabou minhas balas no último. Aí o Furus mata e ropa a kill! Pior que é foda nem isso. Furus é papador, velho. Toa um chip. F Craig, ele é SKILL-CRAP. Eu sim... Falou não tem mês SKILL-CRAP. Entra aqui no carro, entra aqui no carro, galera Deixa, deixa tu pra Pronto, matei o Xion Caralho, eu tô com bapho, mano, eu vou escovar o dente Caralho, eu fui rir aqui, bagulho, mó Xion de merda, mano Caralho, ele gozou ali, olha esse Jesus, olha esse Jesus, velho Valeu, valeu Nossa, que pego fedido que eu sou pego É porque ele tá vivo, velho, vocês não tão matando ele Não, tem que ser pelas costas, velho, pelas costas, pelas costas Não, tem que ser pelas costas, velho, 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 velho Ha, 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 ha Ha, ha What the Fuck Oh, fuck I need any This shit Ah, ela tácho Backhouse Explorando Fire in the hole Um 钱 Help me Huh, huh Huh, huh, huh huh, uh Eu ia falar um negócio massa. Massa? Tô com baffa ainda.